É um bom tempo, meu perno, E anda só me carregando Sua trilha se impida E tanto seguiram tanto Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Mas o meu querido velho Agora o caminho é lindo Como o vento, o mundo, o vento Eu só penso que não vejo Seu silêncio e seu corpo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu digo os dias de hoje E de um passado Só há tão e um sofrimento De sua história sem tempo Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Teu silêncio e teu tempo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau